Salve galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu há um tempo decidi construir um motorhome artesanal dentro do meu carro Escort. E já faz uns 5 meses que vocês estão me acompanhando aí nessa trajetória. A gente já teve alguns vídeos, já fizemos alguns passeios, mas a realidade que ninguém conta é como é difícil fazer isso, sabe? Tem horas que eu tenho vontade de desistir, hoje mesmo eu acordei bem desanimado, que estava todo determinado a gravar o vídeo e a tela do meu celular, a câmera do meu celular traseira, ela trincou, né? E daí é o seguinte, o ânimo que eu tinha acabou na hora, porque isso é uma das coisas, né? O meu carro, ele é um carro já bem antigo, ele é de 84, então ele já tem 38 anos, quase 40 anos já esse carro. Então ele já tem um tempo rodado, ele está com 38.180 km rodados, então é um carro que já andou muito. E o antigo dono era de uma pessoa, essa pessoa passou para outra e o que me vendeu, o segundo dono, acabou com o carro, detonou tudo com o carro. E desde então, antes mesmo de pensar em montar um motorhome, eu já vim arrumando esse carro, tá ligado? Já vim arrumando esse carro e é muito foda, porque agora que eu comecei, agora que eu comecei o projeto de fazer o motorhome, eu arrumo uma coisa, quebra outra, arrumo uma coisa, quebra outra. E daí eu tenho que vincular também o meu serviço, a minha vida particular, profissional, trabalho, com essa vontade, esse sonho, que é desbravar o Brasil, quem sabe conhecer outros países, que não é uma coisa que comecei agora. Eu não comecei isso há cinco meses atrás. Isso já é uma vontade que me vem de dez anos, desde que eu tinha os meus 18 anos, que eu quero viver nessas experiências, viver a minha vida fora e curtir um pouco da vida, né? Porque a vida a gente só tem uma. Então, já vem um tempo que eu venho desejando, planejando, desejando, planejando. Quando estourou o Covid, em 2019, eu tava planejando viajar com o meu primo, Eduardo. Eduardo, a gente ia sair daqui do Paraná, da cidadezinha do Paraná, e ir até Bariloche, na Argentina. E daí é o seguinte, estourou o Covid, a gente desistiu, passou toda essa fase do Covid, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, consegui comprar um carro, fiz uma habilitação, que era coisa que eu não tinha, fui fazer a minha habilitação aos 27 anos. Então, com 27 anos eu fui fazer a minha habilitação. Aí comprei o carro e pensei assim, porra, agora é a hora, né? Agora acho que vai dar certo. Então, há cinco meses atrás, eu comecei esse projeto. Vocês já viram aí, montagem do bagageiro, montagem, colocação de adesivo, já viram montagem do suporte de água, construção do alçapão, que tá aqui, ó, todo quebrado, que o meu carro tá todo quebrado. E hoje, eu desanimei, quando eu fui gravar, tentar construir mais alguma coisa, porque é um carro pequeno, né? Não tem muito que se possa fazer, não tem muito que possa gravar. Hoje, eu decidi que eu ia desmontar tudo, ia desmontar tudo, ia ficar, sabe? Me conformar, que não era pra ser, que não dava certo, que eu não tinha capacidade, não ia conseguir sair com esse projeto, né? Viver as minhas experiências e dividir com outras pessoas que também têm o mesmo desejo que eu, o mesmo sonho que eu, que é viver a vida, compartilhar experiências. O YouTube é uma coisa que ajuda isso, né? A gente mata a nossa, a gente fortalece o nosso desejo, mata a nossa vontade através de vídeos de outras pessoas. Outras pessoas que incentivam a gente. Eu fui incentivado a construir um motorhome por outras pessoas, e é da mesma maneira que eu fui incentivado por outras pessoas, eu quero incentivar você que tá aí, me assistindo, a não desistir. Minha mãe e minha mulher me aconselharam, conversaram comigo, e elas têm razão, eu não posso desistir, não posso desistir. Vou continuar, vou tentar mais uma vez, vocês vão me acompanhar, vocês estão me ajudando, eu quero agradecer principalmente a todos os que se inscreveram, já somos 287 inscritos no canal, uma família de 87 pessoas, de 287 pessoas. Muito obrigado. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Valeu.